E continua internado no hospital de base de Rio Preto o segundo suspeito de matar a religiosa Simone Moura Fachini. Ela foi morta no dia 12 deste mês com requintes de crueldade. Nós mostramos esse caso, inclusive, aqui no nosso SBT interior. Bom, ontem à noite, o delegado da DIG, responsável pelo caso, foi até o hospital e ouviu Francisco Lopes Ferreira. Ele confessou o crime. Francisco Lopes Ferreira, de 64 anos, foi encontrado por populares nos fundos de uma empresa no Distrito Industrial em Rio Preto. Segundo a polícia militar, ele estava bastante abatido e mal conseguia se levantar. Existia várias pessoas no local, porém, não havia qualquer tipo de agressão no momento que a viatura chegou. Realmente, o Francisco estava bem debilitado. O aposentado é suspeito de matar a professora Simone Moura Fachini Lopes, de 31 anos. O crime foi no último dia 12, em uma chácara no Jardim Planalto, região norte de Rio Preto. Segundo a polícia, Francisco estava bastante debilitado e pediu água logo que foi preso. Por causa do estado de saúde que foi encontrado, ele precisou ser trazido aqui para o hospital de base de Rio Preto. Ela foi encontrada acorrentada com sinais de violência sexual. Quem chamou a polícia foi o caseiro, Juvenal Pereira dos Santos, preso na última sexta-feira como suspeito do crime. O marido de Simone esteve na diga e logo após a prisão do segundo suspeito. Emocionado, ele contou que não desconfiava que a mulher estaria correndo perigo. Se fazendo bem para uma pessoa e a pessoa não faz um negócio desse, a minha esposa só fazia o bem. Uma anjo, uma pessoa inocente. Era uma pessoa que realmente fazia o bem, estava ajudando aí muitas pessoas que precisavam e acabou aí tendo esse retorno, um retorno muito cruel, muito violento. As lágrimas do marido dela retratam muito bem o sentimento, não só de família, como também todos que acompanharam esse caso. A gente que está acompanhando desde o começo fica arrepiado só de ver essa história e lembrar dos detalhes desse crime. Bom, durante o interrogatório no hospital, o Francisco disse que matou Simone por amor e porque ela disse que não frequentaria mais a chácara para dar as aulas. Francisco ainda confessou que cometeu o crime sozinho. Ele continua internado no hospital de base de Rio Preto sob escolta policial. Assim que receber alta, será levado para uma cadeia da região. O outro suspeito do crime, que é o Juvenal Pereira dos Santos, continua preso na cadeia de Catanduva.